Olá pessoal, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Eu estou aqui para falar com vocês sobre uma disciplina que estarei lecionando para todos vocês. Sou o professor Cláudio César de Andrade, eu sou lotado no departamento de filosofia, eu leciono nos cursos de jornalismo, de história, de filosofia, de administração, até mesmo serviço social. Tenho atuado também no EAD, nos cursos de graduação, no caso, bacharelado de administração pública, algumas especializações na gestão pública. Tenho uma assessoria na CNBB, no sentido de formar novos líderes capazes de participar efetivamente da esfera pública. Acabo de retornar de um pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, onde tive a oportunidade de aprofundar as questões de filosofia política, onde eu trabalho um autor bastante considerável hoje, chamado Jorge Agamben, e que tem se preocupado com poder e com política. Tenho também atuado na questão de qualificação de servidores públicos, com um curso aqui, um curso ali. Tenho doutorado em História e Sociedade, na Unesp, no campo de Assis, São Paulo. Minha graduação é em Filosofia. Estou aí há mais de 30 anos no ensino superior. E estou aqui para ajudar você, para colaborar, nessa importante disciplina, cujo título é Ciência Política, na administração pública. Eu fico imaginando o que vocês podem pensar de um professor das Humanidades trabalhando Ciência Política. Acontece que política e sociedade estão bastante integrados e daí o nosso papel de trabalhar alguns autores bastante efetivos e eu estarei à sua disposição com o meu e-mail particular, com interação ali na plataforma Moodle, nas rodas de conversas. Preparei já algumas atividades colaborativas, atividades de pesquisa. E é importante que você conheça o professor da disciplina para poder compreender melhor a sua linguagem e de que maneira ele pode contribuir na sua formação acadêmica. Sejam todos bem-vindos e eu estarei sempre à sua disposição. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto